Olá! Eu sou a Tabata Romero e esse é meu primeiro vlog. Bom, o que eu tenho pra falar aqui? Não sei, gente. Eu senti a necessidade de levar vocês comigo pro meu dia a dia e é isso. Vamos lá! A partir de hoje, vocês que me acompanham aqui no canal vão poder conhecer um pouco do meu dia a dia. O que eu ando aprontando, por onde eu tô caminhando, onde eu começo e onde eu termino a minha jornada de toda semana. Minha vontade com esse novo quadro é trazer um pouco da minha experiência e me conectar cada vez mais com vocês. Quero que a gente fique juntas. Quero que vocês me conheçam melhor. Quem me segue lá no Instagram já conhece um pouco do meu dia a dia. Inclusive, essa é uma boa dica pra você acompanhar os bastidores desse canal. Mas a sessão de vlogs que eu inauguro hoje começa assim, de maneira tímida. Com mais imagem do que voz e mais voz do que opinião. Mas pode ter certeza que essa fase está vindo cheia de amor pra compartilhar com vocês. Eu não vejo a hora de mostrar tudo o que eu vivo do lado de cada câmeras. Meu dia a dia, meus passeios, meus perrengues. Estou muito ansiosa pra compartilhar com vocês mais um pouco de mim. Hoje o vídeo vai entrar na quinta-feira, que foi a maneira que eu pensei de apresentar melhor pra vocês esse novo conteúdo. Mas a partir da semana que vem, eu vou começar a incluir o conteúdo de vlog em outro dia da semana. Então, pra você não perder nenhum, já se inscreve no canal e ativa os sininhos das notificações. Eu estou muito feliz com essa nova fase que inaugura aqui hoje. Espero que dessa jornada rendam frutos lindos de conexão e amizade com cada um de vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!